Por que que não pode? É pecado? É pecado por acaso? Deixa eu dar uma olhadinha no teu jogo no final Eu não gosto É tudo pedra, só pedra aqui de dominó Uma Duas Ele comprou pouco, hein? Ele comprou muito pouco Eu tenho cinco Eu tenho cinco Peraí ele tem seis Eu tenho cinco e ele tem seis Sete Sete Ele tem seis pedra Eu tenho três Ele tem seis e eu tenho três É? É É? É É, caralho, porra Olha essa porra aí Uma Ele tem cinco, né? Cinco Peraí eu tenho seis Tá fudido Ele tá fudido Vem Ele tá fudido Ele tá fudido Ele tá fudido É uma merda, não Por que eu não jogo mais de cada vez? Tá vendo? Eu não jogo mais de cada vez Eu não jogo mais de cada vez Eu bato aqui, pronto Eu bato aqui, pronto Eu bato aqui, pronto